Márcia Soares cruzou-se com uma das atuais participantes do Rio Tietro, antes de entrar para a casa mais vigiada do país. Márcia Soares marcou presença no Última Hora do Secreto Story para comentar a prestação dos concorrentes até então. Recorde-se que a estreia da oitava temporada aconteceu no passado domingo, 15 de setembro. Durante a sua intervenção, a finalista do Big Brother 2023 revelou que conheceu Jéssica Vieira quando se mudou para Hermesinde, antes da residente de Matozinhos se inscrever no formato conduzido por Cristina Ferreira. Foi das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei a Portugal, portanto já conheço há alguns aninhos e sei qual é o segredo dela. Não vou revelar, afirmou. — Eu não sabia que conhecias a Jéssica — apontou a apresentadora, Alice Alves. — Pois eu, olha, eu fiquei chocada no meu sofá e ela foi a última concorrente. Ela já tinha me dito na altura que tinha tentado entrar no Big Brother. Aquilo nunca mais falámos no assunto. Eu ontem, quando a vi entrar, fiquei chocadíssima — confessou. — Ela queria muito, muito isto, ela lutou muito por isto. Era um sonho que ela queria realizar. E acho que ela vai honrar muito, muito bem este lugar. Daquilo que eu conheço, a Jéssica de Arata 2, é uma menina muito pura, muito genuína, muito transparente, elogiou. — Eu preciso. — A Jéssica de Arata 2, é uma menina muito pura, muito bonita, muito bem este lugar.